Mais informativo, interativo e acessível. Você é nosso convidado especial para acompanhar o novo STJ Notícias. Estamos de volta com tudo novo para fazer um resumo semanal das principais decisões do Tribunal da Cidadania que impactam diretamente na sua vida. O novo STJ Notícias estreia agora, dia 26 de fevereiro, na TV Justiça e no canal do Tribunal no YouTube. Esperamos você!